E olha gente, uma média de 66 casos por dia de dengue em Rio Preto. É, esse foi o balanço da última quinzena divulgado pela Secretaria da Saúde. A pergunta que fica é, gente, por que será que os casos estão aumentando tanto, principalmente agora no inverno? Nossa equipe de reportagem foi atrás de respostas. Dá uma olhada. Já são mais de 15 mil pessoas com dengue em Rio Preto e parece que o número só aumenta. A quantidade de casos até agora é mais que o dobro que a do primeiro semestre do ano passado, onde haviam confirmados 5.474 casos. Só nos últimos 15 dias a Secretaria da Saúde de Rio Preto confirmou 1.010 novos casos de dengue na cidade. É uma média de 66 confirmações por dia. Mas durante o inverno a reprodução do mosquito Aedes aegypti é bem menor. Então, qual a explicação para tantas confirmações assim na cidade? Este biólogo explica que o mosquito está se adaptando muito bem ao clima da nossa região. Antigamente a reprodução era mais comum em dias quentes. Hoje a temperatura baixa apenas prolonga a desova do mosquito. É um animal que sofre adaptação frente ao ambiente. E ele se adaptou muito bem às cidades onde existe muito maior quantidade do que na zona rural. Mas mesmo nesta época do ano é preciso muito cuidado, principalmente dentro de casa. Isso indica que o mosquito está dentro das nossas residências, suportando a temperatura que existe internamente, que é bem maior do que a externa. Esta questão é importante para mostrar que a população precisa tomar ciência e cuidados com a sua casa para evitar o mosquito. Os números divulgados pela Secretaria da Saúde não representam exatamente o período. O gerente da Vigilância Ambiental diz que esses casos não foram contraídos em 15 dias. Apenas a divulgação foi feita neste período. É que leva um tempo, desde a notificação até que realmente se confirme a doença. Nós temos um procedimento chamado de vínculo clínico epidemiológico. Então caso a caso eles são analisados e é feito então um estudo individual. E para isso leva-se um tempo. Esses números que foram divulgados agora no último boletim são casos que estavam nessa situação, que estavam sendo analisados para serem fechados. Ele diz ainda que os casos começam a diminuir agora, mas o trabalho em campo dos agentes não para. E essas ações continuam, os arrastões, a visitação casa a casa, a retirada de criadouros, a nebulização inclusive. Então é importante que as pessoas continuem a fazer o trabalho de prevenção na sua residência, no seu local de trabalho, para evitar que o mosquito continue a proliferar.